Da minha janela, aprecio a beleza única desta cidade de Lisboa, onde a água do rio é tocada pelos raios dourados do sol, refletindo uma luz que ilumina cada canto da cidade, desde as ruas movimentadas até o estádio. O vermelho vibrante dos nossos kits combina perfeitamente com o brilho dos edifícios icônicos que preenchem as nossas ruas lisboetas. Se prestares atenção aos sons da cidade, ouvirás um hino ao ritmo apaixonado dos nossos corações benfiquistas. Enquanto a guitarra acompanha o pulsar da nossa paixão, como as árvores das nossas florestas, os nossos fãs são altos, mas juntos somos mais altos. Todos ansiosos pelo momento. Ser a benfiquista, eterna ala, marcha imensa que nos conquista e leva a palma a luz intensa do sol lá nos céus e sonhos em beijar. Com orgulho muito o céu que nos tempos a vibrar são papaios só a ti cantar a luz intensa do sol que nos tempos a viro é só o jali Obrigado.